Olá pessoal, na aula de hoje vou fazer essa blusa básica de manga 3 quartos com esse degradê lindo do fio Premier da Círculo. Quer saber como faz? É só entrar no meu canal que tem o passo a passo e aproveita se inscreva para não perder as minhas postagens. Vamos agora a lista de materiais. Para fazer essa blusa eu vou utilizar um novelo do fio Premier da Círculo na cor 8176, que é essa cor clarinha. Dois novelos do fio Premier também da Círculo na cor 0794 e dois novelos também do fio Premier da Círculo na cor 0608, que é o marrom, tá? Agulha para crochê 3mm e tesoura. Eu vou iniciar essa blusa com esse fio mais claro, que é o 8176. Vamos começar pelo decote fazendo 98 correntinhas. Essas 98 correntinhas é para um tamanho P. Se você for fazer um tamanho maior, um M, você aumenta mais 10 correntinhas e assim você vai aumentando sempre 10 correntinhas para cada manequim que você for aumentar ou 10 para diminuir. já fiz as correntinhas e fiz mais três para eu poder virar. Agora eu venho, olha, na quarta correntinha e coloco um ponto alto. E vou colocando um ponto alto em cada correntinha da base. Para a gente fazer todo o contorno. 98 pontos altos. Agora eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. E a correntinha também, olha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aquela primeira correntinha que fizemos também vou fechar. fechei a carreira, agora eu vou fazer três correntinhas. E vamos trabalhar, olha, relevo, aquele pontinho de barra, pegando um pela, pela parte de trás e um pela frente. Olha, sempre ponto alto pegando em relevo. E assim, olha, vou fazer toda a carreira em relevo, que é o pontinho de barra do crochê. Olha, vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma carreira desse relevo. Então, eu vou iniciar, olha, com as três correntinhas. Duas, três. E aí, quando, olha, o relevo estiver por trás, eu pego por trás. Relevo pela frente, pego o relevo pela frente, tá? Então, vou fazer mais uma carreira dessa barra. Olha, finalizei outra carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós já vamos começar a fazer uma marcação. Porque o decote, olha, já está pronto. E ele está redondinho. E nós vamos quadricular esse decote. Olha, aqui eu vou iniciar a carreira fazendo três correntinhas e mais duas de espaço. E vou fazer um Vzinho. Olha, aqui no primeiro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E sempre onde tem o relevo, olha, pela frente, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Sempre, olha, pulando um. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo de trás. E faço mais um ponto alto. Então, eu vou fazer, olha, sem contar o Vzinho, 13 pontos altos. Olha, já fiz os 13 pontos altos. Agora, quando eu vou fazer o de número 14. Olha, coloquei a marcação aqui. E aqui eu vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, essa parte seria a parte da frente ou a parte das costas. Agora, eu vou fazer dez pontos altos. Olha, eu marquei. Dez pontos altos, separado por duas correntinhas, onde vai sair a manga, tá? Então, olha, duas correntinhas e continuo da mesma maneira. Um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Dez vezes. Olha, aqui tá o Vzinho. Dez pontos altos. Outro Vzinho. Agora, eu vou fazer a parte da frente. Seria mais 13 pontos altos. Então, a gente inicia com as duas correntinhas e segue em pontos altos. 13 vezes. Olha, fiz mais 13 pontos altos. Fiz o Vzinho. E agora, sobraram os dez que vai ser a outra manga. Então, eu já vou fazer os dez pra gente iniciar a próxima carreira. Finalizo com duas correntinhas, prendo com ponto baixíssimo. Agora, olha, aqui na minha frente eu tenho o Vzinho. Então, onde eu tenho o Vzinho, eu vou fazer Vzinho. Então, eu inicio com cinco correntinhas e um ponto alto dentro do Vzinho. Agora, olha, em cada espaço desse, eu vou colocar dois pontos altos separado por duas correntinhas. Olha, em cada espaço, dois pontos altos, duas correntinhas. Olha como ele vai ficando, tá vendo? Então, eu vou fazer agora todo o contorno dessa maneira. Quando chegar aqui na marcação, olha, coloquei a marcação pra gente lembrar que aqui é o Vzinho, tá? E em cada espaço, dois pontos altos. Então, vamos lá. Olha, fiz mais uma carreira. Finalizo sempre com as duas correntinhas e o ponto baixíssimo. Sempre eu vou iniciar a carreira no Vzinho, olha. Fazendo as cinco correntinhas e o ponto alto. Então, agora, olha, são carreiras repetidas. Em cada espaço, eu vou colocar dois pontos altos separados por duas correntinhas. E nos cantos, eu continuo com o Vzinho. Então, agora, eu vou dar uma adiantada e já volto com vocês. Já fiz, olha, nove carreiras, tudo igual, tá? Então, ele já ficou, olha, o quadradinho da pala. Formando as mangas, a parte da frente e a parte das costas, tá? Então, esse tamanho já deu. Agora, eu vou fazer a décima carreira e vou aumentar correntinha aqui na cava, pra gente poder já separar a frente e as costas, separar as mangas, tá? Então, vamos lá. Olha, na décima carreira, eu vou iniciar essa parte, é a parte da frente. Então, eu vou trabalhar ela normal até eu chegar no próximo Vzinho. Então, eu levanto aqui, olha, só três correntinhas e não vou fazer o Vzinho aqui. Eu vou continuar, olha, só com as três correntinhas e venho fazer os dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, até eu chegar lá no outro canto. Olha, cheguei aqui no outro canto, que tem o Vzinho. Fiz só um ponto alto, vou fazer 15 correntinhas. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou prender, olha, pulando toda a parte da manga, dentro do Vzinho, um ponto alto. Então, aqui, olha, já formamos a cava, tá? Agora, eu vou continuar toda a parte das costas e chegando no outro Vzinho, também vou fazer as 15 correntinhas pra gente fechar a carreira. Fiz as 15 correntinhas, vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou cortar esse fio, porque agora eu vou colocar outra cor. Então, eu vou encerrar. Agora, vamos iniciar com a outra cor. Olha, eu vou iniciar com a cor 0794, que é esse beijinho. Eu venho aqui, olha, embaixo da cava, bem no meio da correntinha e vou fazer três correntinhas pra iniciar. E na próxima correntinha, coloco um ponto alto. Vou seguir, olha, com o mesmo ponto. Duas correntinhas, vou pular duas da base, dois pontos altos, um em cada correntinha. Duas correntinhas, novamente, ó, pulando duas da base. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu vou seguir, olha, todo o espaço que eu tenho, eu vou colocar os dois pontos altos, tá vendo? Agora, eu vou seguir esse mesmo ponto em carreiras circulares, tá? E chegando aqui, eu vou fechar a carreira e continuo novamente a próxima nos espaços, colocando dois pontos altos. Agora, eu já vou dar uma adiantada e volto com vocês. Eu trabalhei 17 carreiras com essa cor beijinha. Olha, agora eu já cortei o fio e vou colocar o fio marrom, tá? Olha, esse marrom é a cor 0608. Então, vamos lá. Eu vou entrar, olha, nesse espaço, vou prender o fio, fazer as três correntinhas e o ponto alto do lado. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, agora eu vou seguir esse mesmo ponto até o comprimento necessário, o comprimento que eu desejo, tá? Vou dar uma adiantada e já volto com vocês. Olha, finalizei já com o fio marrom e já deu o comprimento que eu preciso. Então, agora eu só vou fazer um acabamento aqui na barra. Olha, só vou fazer o acabamento com três correntinhas e um ponto alto e prendo no baixo. Três correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço e prendo com baixo. E assim, olha, eu vou fazer todo o contorno da barra da blusa, tá? Olha, finalizei a carreira das correntinhas e o ponto alto e o ponto baixo. E agora é só cortar o fio e arrematar. E vamos iniciar as mangas. Olha, pras mangas, eu vou iniciar, olha, bem aqui embaixo, ó, na cava. Vou prender o fio beijinho. E vamos trabalhar no mesmo ponto. Fazendo, olha, as três correntinhas pra iniciar e um ponto alto. As duas correntinhas. Vou pro próximo espaço. Dois pontos altos. Então, é o mesmo ponto. Nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Olha, em todo esse espaço, eu vou colocar os dois pontos altos. As duas correntinhas, dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Chegando aqui, eu fecho a carreira no baixíssimo e continuo a próxima, tá? Então, eu vou dar uma adiantada e já volto com vocês. Eu fiz, olha, 22 carreiras nessa cor, tá? Agora, eu vou cortar o fio e vou colocar o fio marrom. Olha, eu nem arrematei, tá vendo? Olha, a argolinha tá na agulha. Então, eu vou entrar aqui, olha, puxo o fio marrom. E tiro. Aí, eu já começo a contar. Uma, duas, três correntinhas, tá? Dá uma ajustada no fio e faço um ponto alto. Agora, como eu quero a manga um pouco mais funilada na boca da manga, eu vou fazer somente uma correntinha, tá? Uma correntinha e os dois pontos altos permanecem. Olha, um, dois. Uma correntinha, dois pontos altos. Aí, ele vai dar uma fechada, tá? Olha, finalizei essa carreira, quero mostrar pra vocês como eu finalizo pra iniciar a outra, olha. Eu não faço a correntinha, eu prendo aqui, olha, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Já entro no próximo espaço e já inicio as três correntinhas. Olha. E assim, eu vou seguindo a quantidade que eu preciso do comprimento da manga, tá? Então, eu já vou dar outra adiantada e volto com vocês. Olha, eu já fiz treze carreiras, tá? Então, é um comprimento que eu quero, é uma manguinha três quartos. Ou então, você pode continuar no comprimento que vocês querem a manga, tá? Depois, é só finalizar com aquele pontinho que fizemos da blusa. Que são as três correntinhas... Três correntinhas e um ponto alto. Olha, no mesmo espaço. Vou no próximo espaço, prendo com baixo. Três correntinhas e um ponto alto. Vou no próximo espaço e prendo com baixo. Aí, você finaliza a manga dessa maneira. Agora, eu vou fazer a outra manga e volto com vocês. Já fiz, olha, as duas mangas. E a nossa blusinha ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E aí, vamos lá. Obrigado.